Hoje eu quero te mostrar uma oportunidade única aqui em Gramado na Serra Gaúcha um lindo apartamento de três dormitórios transformado em duas suítes lindíssimo, por que oportunidade? Porque ele está com preço imperdível condição facilitada de pagamento via financiamento imobiliário você pode comprar esse lindo apartamento imobiliado num dos condomínios mais luxuosos aqui de Gramado de edifícios eu quero te mostrar um pouco da infraestrutura do condomínio Knorr Village Residencial dá uma olhada nessas partes que eu separei para você ver e depois vem conhecer o apartamento comigo, vamos lá gente! Música 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 Olá sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul quem sabe seu corretor do Brasil né meu caro vamos dizer assim, seu corretor do Youtube por enquanto né ou corretor dos seus sonhos né da casa dos seus sonhos melhor falando né gente como é que vocês estão? Tudo bem por aí? olha só, estou em Gramado mais um vídeo aqui da tour de Gramado e hoje eu quero te mostrar um apartamento de um cliente amigo nosso que está com um ótimo preço, um imóvel que está de barbada é difícil ter uma barbada aqui em Gramado porque é um mercado que vende muito esse apartamento tem 135 metros de área total 105 de área privativa é um 3 dormitórios foi transformado em duas suítes aumentando a área social de convivência ele vai ser vendido conforme você vai ver mobiliado saindo apenas objetos pessoais ele está localizado num condomínio chamado Knorrville gente, um condomínio feito pela Melnick Melnick é uma incorporadora de altíssimo padrão tem piscina, academia, salão de festa, sala de jogos, brinquedoteca em meia natureza ele está super localizado está próximo à Avenida das Hortências menos de 300 metros da Avenida das Hortências está bem no meio de Gramado centro de Gramado e Canela então você está numa localização nobre não tem movimento não tem carro na frente do condomínio é uma rua no finalzinho de uma rua um lugar paradisíaco, gente é maravilhoso eu quero te mostrar esse apartamento que está com um ótimo preço esse apartamento tranquilamente vale 1.400.000, 1.500.000 tranquilo está sendo vendido em uma condição especial de R$ 970.000 e deixa eu te contar a melhor notícia você pode estar financiando esse imóvel dando apenas R$ 100.000 de entrada e o saldo em R$ 8.500 por mês sem reforços exatamente, meu caro você vai se apaixonar por esse imóvel e a condição, então, é muito boa esse parcelamento, esse financiamento sem reforço é diretamente para o banco a gente tem um setor, nossa empresa que aprova o seu crédito em 30 minutos e precisa ter precisa comprovar pouca renda sem mais delongas vamos começar, então mostrar o apartamento aqui atrás das minhas costas é a porta aqui tem tipo um ralazinho de entrada, tá, gente? aqui à esquerda é a área de serviço, tá? que virou também um quarto de yoga tipo, joga tudo aí aqui tem um junker aqui tem uns armariozinhos tem uma pia ali, tá? a gente entrou no apartamento por aqui a gente já se depara com uma sala com lareira uma sala de jantar integrada à cozinha aqui americana lá uma outra sala de TV o lavabo está ali e vamos então desfrutar desse tour maravilhoso comigo vem cá então olha só aqui a cozinha, gente, ó tudo sob medida o proprietário era colorado fez um vermelhão aqui mas ficou legal ficou bacana aqui o forno o micro está lá fogão cooktop aqui o... é tudo de alumínio, gente olha só isso aqui é mais higiênico que o próprio... o próprio granito aqui do lado é uma torneira gente, olha só isso aqui água quente e fria mão no comando, tá? lavando aquela loucinha e curtindo essa paisagem o que você acha? olha só que linda diz pra mim isso, né? maravilhosa aí dá vontade de lavar louço, né? meu cara sabe que lavar louço é uma terapia, né? você tem a pia ter a pia a louça está lavada não te preocupa a louça está aqui o junker está aqui churrasqueira está aqui até os espetos estão ali, gente, ó pode deixar comigo que eu assa a carne pra você é uma... é uma promessa aqui do corretor, tá? você comprou a gente vai assar a carne pra você aqui tem o exaustor, tá, gente? já eu não vou abrir aqui os armários porque tem coisas pessoais, tá bom? então, gente ali tem um espelho um espelho aqui que também dá amplitude aqui pro ambiente, né? aqui a lareira, tá, gente? lareira maravilhosa a lareira é esse cantinho aqui essa aqui embaixo, ó aqui você coloca lenha tem a tubo São Gabriel preto aqui também foi feito um revestimento, ó aqui deixa eu te mostrar aqui o lavabo, gente o lavabo do apartamento banheiro das visitas, né? pra quem não conhece ou não sabe esses... esses trem aqui vamos dizer assim, né? isso aqui são os radiador da calefação isso aí faz esquentar todo o ambiente fica quente espalha o calorzinho, né? aqui no Rio Grande do Sul principalmente na Serra tem muitos apartamentos inclusive esqueci de comentar o piso aqui, tá, gente? é um piso vinírico, tá? um piso que imita madeira é um iluminado, na verdade e aqui o balcão, gente, ó é um branco absoluto aqui tem mais duas banquetas aqui a sala de jantar uma mesa redonda quatro cadeiras e vem cá, gente o apartamento tá rebaixado em gesso olha só top, né? sacadinho olha aqui olha a vista aqui da sala, gente lindíssima, né? a vista da suíte é mais linda ainda, gente é sensacional fica comigo até o final que você vai se apaixonar ó aqui então é a sala de TV é a sala de filme, né? até o sofazinho tá aí esticado ó se você que nem eu adora dormir vendo um filme tá ali sabe que a gente só acorda quando o filme acaba ai, meu Deus é pior que a verdade, né? às vezes acontece quase sempre, né? ó sala de TV aqui televisor tá ali ali tem home DVD toda a instalação pra você ver aquele filme maravilhoso ver aquele Diego Fricks no YouTube, né? vendo as casas e imóveis no canal só sentar ali clica ali já tem internet instalada agora vamos conhecer a suíte aqui, gente ó olha só aqui a primeira suíte aqui já é um tapete gente é um carpete na verdade aqui o banheiro da primeira suíte vamos dizer assim a suíte dos guris aqui é o box gente, ó chuveira gás aqui tem uns lixos armários ali e aqui é o dormitório quarto dos guris porque duas camas de solteiro gente, ó aqui a gente tem um ventilador armários aqui, gente, ó olha que legal parece que tá ligado a luz, né? mas é o sol meu, cara olha que toque e aqui, gente eu achei bacana porque aqui na janela a gente tem uma floreirinha olha que legal, gente pra você plantar umas plantinhas aqui acordar com o canto dos pássaros lindíssimo, né? deixa eu comentar com você sobre a localização nós estamos aqui a dois dois quilômetros e meio da rua coberta do centro de gramado e nós estamos também a uns dois ou três quilômetros mais ou menos no centro de canela na catedral de canela bem-vindo então a sua suíte master aqui na Serra Gaúcha meu caro olha só que lindo esse banheiro todo de trajetinho nós temos aqui uma torneira também de mal comando quente e frio uma banheira de hidromassagem top, gente ó pra você curtir aquele friozinho de gramado tomando banho de banheira depois com o meu chocolate quente olha que top né? curtir um bom vinho um bom filme é maravilhoso aqui o clima, né? imagina você agora vem cá comigo vamos sonhar junto quer dizer deixa eu sonhar junto não dá mas deixa eu levar você a sonhar agora, tá bom? imagina você aqui deitado acordando de madrugada sendo acordado pelos seus filhos ou pela sua nora pelo seu rindo com a notícia que está nevando e você abre a sacada da sua janela e começa a ver a neve olha que maravilhoso meu caro aí você vem finalzinho da tarde não é noite ainda a neve caindo aqui e você se depara com essa paisagem lindíssima maravilhosa olha só gente vista para o vale do quilombo é linda demais ali embaixo meu caro é a avenida das hortências que te leva para a canela te leva para o supermercado restaurantes tudo que você precisa esse aqui é um panorâmico do condomínio que na Orville é um condomínio maravilhoso famoso aliás feito por uma consultora de altíssimo padrão sonhou imaginou então o que está esperando para chamar o corretor se apenas 100 mil de entrada e 8 mil por mês você pode estar comprando esse apartamento meu caro esse esse parceramento é de financiamento bancário sobre aprovação de crédito mas você não precisa ter muita renda para comprar esse apartamento fala com a gente clica aí fala comigo se quiser pessoalmente que eu te explico essa aqui é a suíte principal cama de casal cabeira cabeira não cabeceira aqui gente ela é estufada com couro ali tem um espelho maravilhoso ali tem um guarda roupa duas portas que eu não vou abrir tem coisas pessoais o televisor está aqui e gente esse é o imóvel que eu gostaria que você comprasse ele está com um ótimo preço um preço muito bom gente tem apartamento vazio vazio você pode entrar no nosso site menor que esse aqui não tem a infra que tem isso aqui está em torno de um milhão e meio gente é barbado isso aqui é muito bom negócio isso aqui quero te agradecer se você viu o vídeo até o final muito obrigado por você vir aqui Deus abençoe o seu dia sua semana te prospere te dê saúde e paz te dê sabedoria para você tomar a decisão de vir morar no Rio Grande do Sul ligar para o corretor e vir viver uma nova vida um abraço gente até o próximo vídeo tchau até mais tchau